Não me posso, como sabe, muito obrigado, acompanho como acompanha qualquer cidadão responsável, qualquer cidadão a tempo, mas como sabe eu tenho limitações para me pronunciar sobre o assunto. Eu agradeço-vos a vossa generosidade e a vossa presença, mas não me pronuncio. Mas acompanho o debate. Muito de perto e ao pormenor. O que tem de dizer? Você sabe que eu não posso falar sobre tramitação processual, né?